Hoje eu quero te dar uma dica de motivação considerada politicamente incorreta, que muita gente vai achar estranho até, mas a dica é a seguinte, tenha uma inimiga, se motive pela raiva, pelo ódio de uma pessoa. Quando eu era mais novo, quando eu era moleque, eu tinha um amigo, que é meu amigo até hoje, a gente é parceiro mesmo como irmãos, só que ele, ele era mais bonito, mais inteligente, ele tinha mais dinheiro, ele tinha tudo melhor do que eu, e aquilo me deixava muito raiva, com muita raiva mesmo, não raiva dele em si, mas raiva da situação, e isso me fez me esforçar mais, ir atrás, correr atrás das coisas, estudar mais, trabalhar, pra tentar superar. Então, ter esse amigo que era melhor do que eu, em que eu me comparava, em que eu ficava com raiva, isso me fez querer ser cada vez melhor. Então, uma dica que eu te dou é você ter uma amiga, ou uma pessoa que você se espelhe, que você se motive pela raiva, que você use essa raiva da pessoa pra te motivar, te levar a ter cada vez mais destaque, cada vez mais aprendizado, pra você se tornar uma pessoa melhor. Tem até um exemplo bacana disso, de jogadores de futebol, né? Por exemplo, eu tenho certeza que o Cristiano Ronaldo não seria o que ele é se não tivesse o Messi, ou o Messi não seria o que ele é se tivesse o Cristiano Ronaldo. Um, você ter um inimigo, você ter uma pessoa que te faz ser melhor, isso faz com que você se esforce, pra que você tente superar, e você usar essa motivação, essa raiva como motivação, pra se tornar uma pessoa cada vez melhor. Tchau, tchau.